Boa tarde, meus amores. Vamos para o nosso segundo trabalho, né? Que é o trabalho de ciências. O que nós estamos trabalhando? Sobre as plantas, né? No primeiro aí, a tia tá pedindo pra vocês pra enumerar em raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Primeiro aí, ó, por meio delas as plantas respiram. Vocês vão colocar o número. Dão origem a novas plantas, responsáveis pela reprodução. Sustentam os galhos, as folhas e os frutos. Absorvem a água e sais minerais do solo. Protegem as sementes. Transporta a seiva para todas as partes da planta. Responsável pela fotossíntese. Então vocês vão enumerar aí pra mim, tá bom? Depois, nós temos um complete as frases aí. Que é o seguinte. O gás que os seres humanos respiram, chamamos de... Temos dois tipos de gases. O... São dois. A água e o gás carbônico, na presença de luz, reagem entre si, formando a... Um tipo de açúcar. As são estruturas responsáveis pela fotossíntese. As o quê? Tá? Aí depois vem o número três. Quais são os componentes essenciais para fazer a fotossíntese? O que a gente necessita? A Tia Paula já falou bastante pra vocês. Eu quero que vocês colocam aí, tá? Cite alguns alimentos que você consome em sua alimentação através da raiz. O que você come de raiz? Coloca pra mim. O que você come de caule? E flor? E frutos? Quais os frutos que você consome também? Tá bom? Assim, às vezes eu queria que vocês colocassem um... Assim, dou uns três, quatro exemplos pra mim. Se possível, tá? Tem alguns que dá até mais, né? Depois nós temos... Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Né? O que que é a primeira aí? Qualquer parte de uma planta pode ser utilizada na alimentação? As plantas fornecem proteínas, vitaminas, fibras para o organismo? As plantas não fazem falta em nossa alimentação? A floresta tropical são árvores pequenas e troncos retorcidos? Tá? Somente colocar V e F. Depois, que parte da planta faz... Presta atenção nessa daqui. Que parte da planta faz a reprodução? E quais são as maiores... Quais são os maiores polonizadores e desenhos? Então, vocês vão desenhar qual que é a parte da planta que faz a reprodução e quais são os polonizadores. Vocês vão... Pode desenhar de um lado e do outro. Tá bom? São dois desenhos. Tá certo? E o último aí nós vamos falar sobre a cadeia alimentar, né? Vamos desenhar sobre a cadeia alimentar, que são os produtores... Quem são os produtores? Os consumidores, um. E o consumidor, dois. A tia não quis colocar três, quatro. Vocês sabem que vai até variar. Vai muito adiante disso. Só que eu coloquei só até o primeiro e o segundo para vocês. Tá certo? Um beijão para vocês. Bom trabalho. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode consultar o livro. Tá certo? Beijo.